Fala galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o rack de instrumentos da MESC, que é esse rack de instrumentos que está aqui atrás de mim. A MESC é uma empresa brasileira, muito conhecida pelos pedalbods que produz, mas os caras também fazem esses racks de instrumentos que são muito legais. Como vocês podem ver, eu não estou aqui no meu ambiente de costume, que é a minha casa, eu estou rodando esse vídeo aqui no Silver Tape Studio, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no meu estúdio, porque a gente usa muito esse rack aqui no estúdio. Esse rack que vocês estão vendo aqui atrás foi feito para a guitarra, mas ele está com quatro violões ali, porque hoje a gente estava gravando violões aqui no estúdio, a gente estava gravando violões em um disco que era bem acústico, então a gente precisava ter várias opções de timbre, como se fossem sabores diferentes para temperar ali a nossa produção, alguns violões são melhor tocando frases suaves, outros são melhor pegando mais pesado para tocar base com palheta, então a gente precisava ter várias opções, e com o rack isso fica bem fácil, porque a gente coloca aqui do nosso lado, pega um, coloca outro, não precisa colocar eles em estantes, em suportes separados, o que fica mais difícil de manusear os instrumentos, e é bem legal. E a Mask conseguiu combinar nos racks uma coisa muito legal, que é fazer um produto resistente, que dura bastante, mas que seja leve, porque o rack é muito leve. Isso porque os caras constroem isso em alumínio, que é um material que dura para sempre. Outra coisa que é muito legal é que o rack é fácil de montar e desmontar, em mais ou menos 5 minutos você consegue montar e desmontar com uma chave só, o resto você aperta na mão, então ele fica muito compacto para quem precisa transportar o rack. Então está aí galera, o rack de instrumentos da Mask, se você como eu trabalha com gravação e precisa organizar os seus instrumentos em algumas situações, fica a dica aí de um baita equipamento para você ter no seu estúdio, na sua casa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de contato da empresa, e se você gostou desse vídeo ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu curtir aí e deixa nos comentários as suas sugestões e as suas dúvidas para a gente conversar. Beleza? Até o próximo. Valeu!